Alô turma, beleza? Bom dia! Continuem tudo não me escondo a nada. Bom, hoje é terça-feira, terçou, e eu venho aqui lhe contar um pensamento que é a minha lógica em relação à profissão. Tudo bem, né? É um canal para falar de empreendedorismo, de investimento. É um canal também onde eu abordo outras questões, acontecimentos. É um canal também onde eu faço alguns vlogs e como eu tenho algumas, uma viagem para fazer, eu vou fazer um vlog dessa viagem, né? Não vou fazer vídeo muito longo não, sei lá, uns vídeos de dois, três minutos, assim, só para a gente ver os lugares, tá, 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 eu vou soltar nossos corpos, entendeu? Eu já falei ontem no vídeo da gente, da teamwork, da necessidade, da importância de termos uma rede de contatos, sabe, para qualquer situação. Não como uma colega me falou que eu precisasse que eu pudesse falar com ela, que ela tinha um grupo que todo mundo ajudava, todo mundo, de diferentes questões, áreas, setores, enfim. E quando eu precisei por duas vezes, não obtive sucesso. Então, vamos que vamos, né? Vida que segue, barco que veleja. É, a minha questão é o seguinte, sociedade, né, para dividir lucros não está meu bem, porque muita gente sempre procurava para poder ganhar em cima das minhas costas, como sempre fizeram. Eu, a maior parte dela, eu fazia e eles ficavam com dinheiro. E eu tomava chá. Eternava tudo em pizza. E eu vim descobrir há pouco tempo que sociedade é para dividir os problemas, resolver problemas, questões. É só ficar dividindo lucro não. Sociedade é para dividir lucro. E os problemas, as situações que vai fazer? Eu, como sempre, não. Hoje já penso diferente, já há, já tenho essa postura já, entendeu? E eu não preciso que as pessoas entendam isso não. Simplesmente eu faço e acabou. Por isso que eu fico sozinho, né? Por isso que eu não tenho sociedade, parceria, nada. Não é porque eu não queira. É porque as pessoas não querem trabalhar. Outra questão também. É... O que eu quero dizer? Não pode fugir não, gente. Em relação a aprender, né? Tem muita gente que fala, faz um curso, faz isso aqui lá. Tem o Sebrae, tem o Sebrae, que ajuda os empreendedores, os microempreendedores, entendeu? Só que não tem jeito, maneira, forma, método melhor para você aprender do que trabalhar, executar ali na prática. Beleza, eu preciso fazer um curso para garçom, para trabalhar em restaurante. Não tenho experiência, porém, é uma data. Contudo, é uma área onde tem rentável, tem várias oportunidades, porque tem eventos, tem necessidade, né? Ainda mais aqui, Minas Gerais, muitas áreas para restaurantes, tanto para fixo, para extra. E é um lugar que a gente pode ganhar um bom dinheiro sim, tudo bem. Eu estou pagando 70 reais, 80 reais, sai o problema se você pegar. Eu não pego, eu não pego, eu tenho o meu preço. Aí qual é o seu valor? Não sei, você sabe da sua capacidade, você sabe do que você faz, entendeu? Aí você vai colocar o seu preço. Ah, não vou, ninguém está me chamando. Vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa, vai vender alguma coisa, vai pegar as roupas que você não usa mais, que as pessoas não usam mais, arrecada, arrecada essas roupas aí e vai vender. Faz um braxó, um bazar, beneficente, ou para você ganhar um dinheiro para pagar suas contas, sabe? Vai trabalhar para você, vai vender um geladinho na rua, pastel, sabe? E vende, coisa vende. Ah, aqui não vende. Vende sim. Ah, mas aqui ninguém fica vendendo assim na rua. Não fica vendendo na rua, mas se você vender na rua, vai querer. É só você vender o que é a necessidade ali naquele lugar. Estuda, pesquisa antes. Tem comércio ali perto? Tem o que ali perto? Nada distante, tudo muito longe. Porque vai vender comida, vai vender quentinha, que as pessoas vão comprar. Mas pesquisa antes. Não vai lá para fazer. Ah, eu vou vender quentinha ali porque não tem nada ali perto. Vou vender quentinha. Não. Pesquisa. Olha só, vocês almoçam aonde? Vocês trazem comida? Aqui dá comida? Não dá comida. Vocês trazem de casa. Às vezes não trazem, faz um lanche, um negócio. Aí você fizer umas quentinhas com comida, você gosta de comer o quê? Pega o WhatsApp dessas pessoas, entendeu? E mantém contato. Pega o... Só faz quando eles pedirem, né? Ah, eu quero pedir. Eu quero comprar coisa, tal dia. Vai, compra o negócio lá e bota o seu preço. É 12 reais. 12 reais uma quentinha com guaravita. Ah, o que é guaravita? Eu não sei quem não tem guaravita. Bota um refrigerantezinho pequeno. Então, bota um suquinho pequeno. Faz um suco. Bota ele de umas garrafinhas. Bota as garrafinhas. Faz um suco de qualquer natural. Ou daqueles que misturam na água, que vende por aí também. Os guaracampi, entendeu? Guaracampi não é possível que você não vai saber o que é que tem, né? Porque todo mercado tem guaracampi. Diferentes sabores. Grosélia, morango, não sei o quê. Abacaxi, uva, do que frute. Ah lá, lá. Entendeu? Faz isso. Inventa a coisa. Cria. Entendeu? Todo mundo é capaz de criar. Então, aí... Ah, mas por isso você trabalha para os outros? Trabalho para os outros para aprender. Não por necessidade de dinheiro. Não. Para aprender. Para saber como que é a gestão ali. Como que faz essas coisas. Como que é a liderança. O que é que está precário. O que é que é. E eu tenho as minhas ideias. As minhas coisas. Sabe? Então, eu já passei por muitos restaurantes desde 2011 lá no Rio de Janeiro. Graças à minha comadre. Eu embarquei nessa onda de restaurantes. E daí, então, nunca mais fiquei parado. Sempre estou com oportunidades. E conquistando aí os meus objetivos. Entendeu? Então, para que a gente trabalha? É um investimento. É um custo investimento. Porque a gente está investindo na gente. Nosso aprendizado. Como é que você vai aprender matemática se você não pega no papel? Não vai quebrar a cabeça? Não vai usar a calculadora que seja. Se esforçar para aprender. Você vai aprender matemática só no mental? Só no... De alguém falar como é que é? Se você não pratica? Como é que você vai aprender a ler se você não pratica? Se você não lê? Entendeu? Como é que você vai aprender a nadar se você não cai na água? Não vai, sabe? Se esforçar ali. Como é que você vai saber cuidar de uma criança se você não pega só na teoria? A teoria não vai ensinar nada para ninguém, não. É igual a fé. A fé não vai arranjar trabalho para você. A fé não vai fazer você aprender contabilidade se você não estudar. A fé não vai te ensinar. Não vai arranjar trabalho para você se você não se especializar em alguma área e correr atrás daquilo ali. Aí você tem fé que vai dar certo. Como? Se você não estuda, se você não se capacita. Se você não procura crescer. Se você não procura... Se você não sai da zona de conforto. Como? A fé vai fazer o quê? Se você não se esforça? Nada. Nada. Então adianta ter fé e não trabalhar, não correr atrás, não estudar, não se especializar. Não vai adiantar nada. Tu vai passar necessidade? Vai. Vai sofrer? Vai. Vai perder casa, perder as coisas? Vai. Vai ficar sem luz, sem água em casa? Vai. Porque fé não vai ligar a sua luz, não. Fé não vai fazer a sua água voltar se você não trabalhar para pagar as contas. Não tem compromisso. Não tem responsabilidade. Não tem respeito pelas pessoas, pelo lugar onde vocês passam. Então é isso. Eu vou ficar por aqui, sabe? Porque o pouco é muito. Se eu falar muito, eu não vou falar nada. Valeu.